Pra falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Daniel Toledo, que é especialista em relações internacionais e professor honorário. Passa aí pra mim, da Universidade de Oxford. Uau! Inclusive, você está aí na Inglaterra, é isso? Uma ótima tarde aí pra você. Eu não sei se é amanhã ou se é tarde também. Como é que os britânicos receberam essa notícia? Obrigado pelo convite, Carla. Meus cumprimentos a todos. Doutor Marcelo, meu colega de comissão de Direito Internacional. Prazer em revê-lo novamente. Não, não estou na Inglaterra, apesar de já estar convidado pra quatro aulas em Oxford no ano que vem. Estou em Houston, Texas. E sim, essa notícia tem repercutido muito aqui nos Estados Unidos também, não só na Inglaterra. Tenho muitos amigos meus lá e isso repercutiu bastante aqui nos Estados Unidos por uma série de questões. Principalmente pra gente que trabalha com Direito Internacional, tem a Rainha Elizabeth como uma referência. Na verdade, a Rainha Elizabeth II, a mãe dela é a Elizabeth, como uma referência em questão de política internacional. O doutor Marcelo Suano colocou muito bem aí essa descrição do cenário como ele é. E uma curiosidade aqui que as pessoas não sabem, né? Muitas vezes as pessoas não têm ideia, que a Rainha Elizabeth II é a única pessoa no mundo liberada de utilização de passaporte. Ela não precisa de passaporte, ela não tem passaporte, nunca teve passaporte e não precisa de passaporte pra entrar em qualquer país do mundo. Tamanha a representatividade dessas relações que ela construiu com os mais diversos governos, com os mais diversos países. Então, com certeza absoluta, se eventualmente ela vier a falecer, nós vamos sim ter aí um luto mundial, porque realmente a presença dela significa bastante. E também, de acordo com o que o professor Suano comentou, eu acredito que o príncipe William deve ser, sim, o sucessor. Principalmente por causa desse novo escândalo que surgiu aí em nome do príncipe Charles, baseado aí nessa doação de 3 milhões de libras, feito por um governo árabe e que ficou inexplicado nisso numa das fundações dele e que se atrelou a isso a uma possibilidade de corrupção. Então, como a imagem da monarquia britânica, ela é extremamente forte, a rainha, com certeza absoluta, já previu isso, mesmo sendo filho dela, ela já previu isso e já deve ter deixado isso costurado há bastante tempo. É ruim fazer uma cobertura, assim, sobre o estado de saúde de uma pessoa que não faleceu, mas que está num estado de saúde grave. Mas, por exemplo, apresentadores da BBC, que é uma das principais emissoras de Londres, estão todos... O site está de preto. Gente, eu não consigo entender isso direito, Cristiano Villela. Realmente, alguém deve ter uma informação que a gente não tem ainda. Porque, por incrível que pareça, não é divulgado o boletim de estado de saúde da monarca, sabia? Eles não atualizam o boletim. Fica ali fechado e o primeiro a saber se acontecer alguma coisa, eu vou olhar aqui, não sei se o Marcelo Suano sabe, mas tem uma pessoa específica. Mas agora, todos esses indícios realmente devem estar uma situação delicada, né? Sem dúvida, Carla. Há uma expectativa, já há muitos anos, uma expectativa no sentido de preparação para caso ocorresse uma situação de eventual falecimento da rainha Elizabeth. É uma rainha longeva, já com uma idade bastante avançada. Então, já existe uma estrutura já bem montada e bem aparelhada para essa transição agora. É uma estrutura que, efetivamente, ela não era de conhecimento de todos. Ela só se coloca em prática, realmente, num momento como esse. E o que se percebe é que, diante dos indícios muito claros que têm sido colocados, então, como você colocou, os jornalistas da BBC, todos de negro, tarjas negras no site, na logomarca da emissora, essa falta de informações, o chamamento dos familiares. Então, tudo isso leva a crer que, de fato, se está num processo de preparação para uma notícia, que é a notícia que nenhum de nós gostaria de receber, mas que, devido à longevidade da rainha, de alguma forma, já vem se preparando há bastante tempo. Olha que impressionante, gente. Se acontecer isso, né, que tudo dá indício que sim, porque eu fui ler qual é o protocolo, no caso de falecimento da rainha, se chama Operação London Bridge. O primeiro passo da operação é chamar os familiares e os médicos para estarem perto dela. O segundo passo, avisar o secretário da rainha, que atualmente é o Sir Edward Young. Terceiro passo, falar com a primeira ministra, que atualmente é a Liz Truss, que ontem assumiu, né, como primeira ministra, ou seja, vai falar muito rapidamente, praticamente só esteve com a rainha uma vez e muito rapidamente. E aí, depois, a notícia vai ser transmitida a 15 territórios fora do Reino Unido, onde a rainha também é chefe de Estado, e as 36 nações de Commonwealth, para as quais ela também é uma autoridade simbólica. Suano. Olha, primeiro, eu gostaria de dar um abraço no Daniel, que participou, é um grande amigo. Não, ele está aqui com a gente ainda. Vou chamar de novo, vou chamar de novo. O Daniel, vou dar um abraço ao Daniel. Se você quiser falar com ele também, pode perguntar. Somos colegas da Comissão de Relações Internacionais da OAB de Santos, como ele falou, e é um daqueles juristas que conhece como poucos as questões que envolvem migração, refugiados e trabalha com relações internacionais, na realidade com direito internacional, com maestria. Por isso é uma honra poder fazer mesa aqui com o Daniel nesse momento. Fui pego de surpresa. Pode até falar com ele, se quiser. Vou fazer algumas perguntas para ele, mas em relação à questão da rainha, todos os protocolos são cumpridos. E são cumpridos com uma presteza de fazer inveja para qualquer estado do mundo. Não é porque a monarquia inglesa é o maior modelo, não é isso. É porque as instituições são estáveis exatamente pelo papel que a rainha representa. Eles sabem que o símbolo da estabilidade das instituições, do equilíbrio da sociedade, está presente naquela monarquia. Ó, nós temos imagens aí ao vivo do Palácio de Buckingham em Londres. Obrigada aí pelas nossas agências internacionais. Pessoas já começam a se concentrar ali em frente. Vou te confessar que agora me deu um frio na barriga de realmente pensar que realmente pode realmente a rainha estar, enfim, em seus últimos momentos. As pessoas já começam a se concentrar ali, levar flores. E é impressionante, como correspondente em Londres, cobrindo várias coisas, né? Enfim, viajando sempre também, cobrindo a Europa. Mas não tem um dia que uma pessoa não vai lá e não compra uma bandeirinha, não compre um símbolo do Palácio de Buckingham, da rainha. Eles quase são uma marca registrada, né? Que é muito vendida, inclusive, e consumida na Inglaterra. Vamos voltar com o Daniel Toledo? Eu vou aproveitar você, Daniel. Eu não posso perder você, por favor. Agora são duas horas e trinta e um minutos. Daniel, imagens ao vivo no Palácio de Buckingham. Mais um sinal de que aqui está escrito na BBC que são tempos sombrios. Vou usar esse termo para não ser desagradável, vamos dizer assim. Eu acabei de receber, nesse exato momento, uma mensagem aqui de um amigo meu que está lá em Londres e exatamente foi a mesma imagem que vocês estão colocando agora aqui na tela. Ele mostrou exatamente a mesma coisa e começa a se falar ali que, inclusive, eles já teriam uma notícia, mas que não teriam divulgado. Eu acho pouco provável isso, eu acho muito difícil, porque hoje a mídia, como você mesma disse, entra em breaking news, caso aconteça alguma coisa, mas já está circulando ali dentro da população essa notícia de que, eventualmente, eles já teriam alguma informação. Não necessariamente de morte da rainha, como ele cita aqui. Ele diz que pode ser também de que a rainha já estaria preparando a passagem de poder para o filho dela. para o príncipe Charles. Daniel, eu vou falar para você que eu acredito nisso, porque eu acho que não haveria essa movimentação toda, como o Nelson falou, né, Nelson? Se você vê, inclusive, a série The Crown, a BBC realmente é aquela emissora que está ali praticamente ao lado do secretário e da rede de imprensa da própria rainha, que às vezes fica até dentro do próprio palácio. Se todos eles já estão de preto e está vendo essa movimentação toda, eu acho que realmente pode ter acontecido alguma coisa. e, como eu disse, representa algo muito maior do que simplesmente uma morte, né? É quase como uma ferida na monarquia britânica. E há que se estudar muito bem como vai se gerir essa sucessão, como vai continuar, e principalmente num momento mundial tão delicado, com uma guerra acontecendo na Ucrânia, né? Com a Rússia ali ameaçando, não enviar... Ameaçando não, ela fechou o gás que vai para a Europa, a Alemanha, ou seja, uma tensão na Europa começa a se desenhar, e aí se você perde a rainha, uma figura... Ai, não, gente, acaba de ser confirmada. Agora, duas horas e trinta e três minutos pelo horário de Brasília. Rainha Elizabeth II, um dos maiores exemplos da monarquia britânica, acaba de morrer. Notícia confirmada. Nossos sentimentos, a família, meus sentimentos aos meus colegas que trabalham como correspondente em Londres, e a todo mundo que admira essa figura tão emblemática do século... Dos dois últimos séculos, né? Ela conseguiu acompanhar os dois últimos séculos uma figura representativa e que, por incrível que pareça, conseguiu passar por dificuldades enormes sem perder a compostura, sem perder relações internacionais, um exemplo de como se portar. Conversa com os dois lados, com direita, com esquerda, se mantém sempre impávida, passou por problemas do casamento, pela crise com Lady Di, por muitas questões, né, Suano? Percebi que o Suano ficou triste e Pientra também. Vai chorar, né? Não, é porque... Suano, eu sinto muito, gente, mais uma vez, como jornalista, pra mim é uma honra e uma tristeza comunicar a morte da Rainha Elizabeth II, agora, 2 horas e 34 minutos, aos 96 anos de idade.